O maior pagamento do mundo Cadê o meu mochão? O mochãozinho do meu tchuchu Cadê o meu menininho do tio? Cabecinho Cadê o meu menininho do tio? Cadê o meu menininho do tio? Cadê o meu menininho do tio? Você fica nervosa assim Mas fica mexendo no você Esses são os privilégios De trabalhar com esses doguidos Hum? Depois de ter uma mordida no nariz Não sabe por que, né? Não sabe por que, né? Tchau 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 Tchau